e aí amigos do canal hoje vou mostrar para vocês o que aconteceu com a minha moto essa motinha aqui hoje eu vou tirar a gasolina dela aqui ó quero mostrar para vocês o que eu achei hoje dentro dela então ela começou a falhar falhar e e às vezes andava normal um pouco dava umas falhadas muito forte e acabou estragando agora está estragado e eu resolvi tirar a gasolina então quero mostrar para vocês hoje o que eu achei dentro da gasolina aqui vou botar aqui vai dar para filmar olha o que acontece olha olha o que eu achei dentro da gasolina que a 5 litros olha o que tem embaixo tem um bujão de 5 litros olha a parte 5 dedos perto ali ó eu ia colocar no carro essa gasolina achei isso aqui então é se é água não sei o que é isso é óleo que quer chover se consigo mostrar melhor aqui olha o que tem dentro do bujão é daqui ó daqui para cima pode ver balança alguma coisa aqui que eu acho que a água e olha a sujeira então a promoção esse dia tava no posto eu coloquei o cheiro trecho da moto e agora tem que tirar cinco de volta com esse problema aí ó então a moto tá aqui estragada estragou a motinha não tá andando mais e cobrado aqui quem vai pagar ninguém então tem que ter muito cuidado com a promoção que eles botam aí ó para você ver o que que acontece com essas gasolina ali ó dá uma olhada de novo ó bom então eu vi que eu vi eu notei que começou a falhar falhar a moto e de repente né eu vou ter que tirar gasolina vai falar com a mecânica e eu acho dentro do galão é de 5 litros olha 5 dedos mais ou menos o que mais vamos ver se fica melhor chamar aqui não aparece bem vamos ver aqui olha aqui tá bom então estamos fazendo cinco litros daqui para baixo e você melhor aqui para eu sei daqui para baixo ó tirar quatro dedos no bujão de 5 litros não sei se é água se é óleo e que isso aí primeira vez que eu eu tô mostrando aí pra você as promoções que a gente encontra aí e o posto é um posto de confiança posso dizer assim mas aconteceu né tá aqui então o que que a gente vai dizer agora cobrada de quem falar o que né então aí está a primeira vez que acontece isso o carro às vezes dá uma falhada até acender uma luz no painel ali que não sei que luz é aquela diz que a gasolina suja ou água então eu mostrei para vocês aí a qualidade que nós temos usando nossas gasolina aí valeu por ter assistido se inscreve no canal e tenha muito cuidado em não comprar as gasolina aí porque tá acontecendo isso obrigado por ter sido valeu amigo até o próximo vídeo ok se inscreve no canal não esquece da seu like valeu tchau